O espaço destinado à construção do jardim infantil do bairro de Belches vai ser adaptado e transformado num centro de dia multiuso e terapêutico. O projeto já foi socializado com a presidente da Fundação, Amigos do Paulo na Holanda, Maria Segredo, a quem o presidente da Câmara Municipal de São Felipe pediu apoio para a mobilização de parceiros na Holanda e noutros países da Europa para ajudar a autarquia a implementar este projeto, que também será socializado nos próximos meses com a comunidade emigrada nos Estados Unidos da América. Segundo Noias Silva, entenderam que a problemática da saúde mental, do alcoolismo e de outros males que afetam a juventude, necessita de um centro de dia para recuperação e tratamento. Por isso, optaram por este projeto em vez de um jardim, já que é sete naquela zona. O projeto tem uma tripla valência, nomeadamente a integração pelo desporto, a integração pela produtividade em que as pessoas não produtivas passam a produzir após formação e qualificação para o projeto da vida e transformação das ribeiras de Belches. Há em pequenas parcelas produtivas com irrigação gota a gota, que irá ser trabalhado pelo próprio centro e cujas receitas vão para a renumeração das pessoas que estão no centro. O espaço terá placa de esportivas, salas multiusos e terapêuticos, espaço para a própria saúde, que passará a ter um enfermeiro que atenderá a comunidade de uma forma geral e está enquadrado num projeto maior, que é o Centro de Recuperação de Tóxico Dependentes com capacidade para internamento, que vai ser desenvolvido em Monte Genebra, Zona Sul do município. A ideia, explicou Noia Silva, é ter 20 pessoas num processo de recuperação, com programas de três a seis meses, em que serão trabalhadas as questões da saúde corporal e espiritual. Por sua vez, a presidenta da Fundação Amigos de Paul na Holanda, que é embaixadora do programa Menos Álcool Mais Vida na Holanda e na Europa, mostrou-se satisfeita com o projeto apresentado e prometeu contribuir para a sua materialização.